Expedição na Mata Atlântica Aí rapaziada, se liga só nessa pereleca do brejo Essa Dendrofosophus berlutzae Ou pereleca anã Porque olha o tamanhinho desse bicho rapaziada É muito pequena cara, muito, muito, muito pequena E repara como ela olha ao redor cara Procurando algum local pra pular cara Muito linda, muito lindinha e comum cara Mas muito linda Aí rapaziada Esses pontinhos pretos que estão aí na água São desovas de perelecas Provavelmente da espécie pereleca de riacho Ou Olorigon Trapicheroi Que inclusive o responsável deve estar aqui perto E o responsável tá aqui ó Essa pereleca de riacho Uma Olorigon Trapicheroi Bem embaixo das desovas Isso aqui tudo é desova rapaziada Olha a quantidade Deve ter umas Deve ter umas duas mil ovas aí Só nesse pedaço Fora o que a água não levou já Aí elas ficam na margem da vegetação Atraindo as fêmeas Aí o casal vai pra baixo da água pra desovar rapaziada Muito interessante Aí eu acabei de achar esse casal aqui em Aplexo Eles estão indo agora pra água pra desovar rapaziada Ó É um casal de perelecas de riacho também A Olorigon Trapicheroi Eles estão aqui querendo desovar Ó não vou atrapalhar o O tchaca tchaca na butchaca deles Mas tenho que registrar né O bichinho Que casal lindo né cara Isso é natureza rapaziada Que coisa linda Vazaram Aí acabamos de achar também Essa pedra de caraponga Conhecida como buana ou bomaginata Aparentemente um machinho Ele tá aqui se encolhendo ó Como uma estratégia de defesa Ele imita a folha Ele fecha os olhos Protege a cara ó Pra parecer uma folha Ou se fingir de morto E esse indivíduo tá bonito cara Porque ele tem umas manchas nas costas ó Bem bonita Sinal de De que esses bichos tem uma genética muito variada rapaziada Tem várias variações genéticas desses caras Uns podem ter um monte de pintas Uns podem ter uma pinta só Ou até nenhuma Então tá aí também A pereleca a raponga Olha o que que a gente achou rapaziada Um saruêzão aqui nessa torre elétrica Perto de uma área de mata Sai daí meu filho Sai Sai daí cara É perigoso pra você Olha que lindo Pô lindão mané Saruêzão lindo rapaziada Esse aqui tá grande ó Ele tá meio despeludo Tá Mas aparentemente tá saudável Vou me afastar um pouco dele Porque é um animal silvestre rapaziada Ó Ele tá continuando a subir ó Aí rapaziada Se liga só o tamanhinho Dessa mesofel Rapaziada É um filhotinho de Traxéfalos mesofelos Ou pereleca dourada Ela tá aqui em cima dessa rocha Tentei deixar ela quieta Mas ela tá bem arisca Mas agora que eu consegui Ó Eu consigo mostrar ela direitinho Pra vocês ó Isso aqui foi o achado O achado da noite Rapaziada Que bichinho lindo Linda demais né Zé Que linda Lindona É uma espécie tóxica tá Ela produz um muco Que em contato com Mucosas Como olhos, nariz e boca Causa muita ardência E em alguns casos Pode Pode dar enjoo Vômito Você passa mal Entendeu Mas não é Assim Perigo Entendeu Mas vai te fazer um estrago Temporariamente É Mas tá aí O achado da noite Um filhotinho De Traxéfalos mesofelos